As duas batidas mais fáceis de tocar que no violão Com certeza uma das maiores dificuldades para quem está começando no violão São os ritmos e batidas, não é mesmo? Eu recebo perguntas sobre isso diariamente lá no Instagram Aqui nos comentários do YouTube também Se você está passando por essa dificuldade nesse momento Fica tranquilo, fica tranquila Porque nesse vídeo eu vou te ensinar as duas batidas Os dois ritmos mais fáceis para você tocar no violão Tenho certeza que você vai conseguir aprender a tocar E vai tocar várias músicas aí com elas Primeiramente eu quero começar te alertando de um erro muito comum Que várias pessoas que estão aprendendo a tocar violão Cometem nessa questão de batidas e ritmos E isso muitas vezes trava o aluno Trava a pessoa ali, ela não consegue avançar Não consegue evoluir nos ritmos e batidas Esse erro é você ficar prestando atenção somente ali no movimento das setinhas A gente usa as setinhas aqui para te ajudar a seguir os movimentos Os sentidos dos movimentos que você vai usar na mão direita Porém você não pode ficar prestando atenção só naquele movimento da setinha Você tem que se ligar na divisão rítmica Então na acentuação, se ligar ali no ritmo Desenvolver a sua percepção rítmica Para você conseguir transferir aquele ritmo que você está ouvindo aqui para a mão Independente dos movimentos que você vai usar Então tem que prestar muita atenção nisso Para você não ficar preso Porque senão você vai ver os movimentos das setinhas Mas você não entendeu o ritmo Então você pode fazer os mesmos movimentos Se estiver fora do ritmo Não vai encaixar, não vai ficar certo E quando você for praticar um ritmo no violão Um ritmo novo que você está aprendendo Eu sempre sugiro que você treine primeiro de forma isolada Somente na mão direita Para depois treinar com os acordes Porque assim você vai deixando os movimentos automáticos E fica muito mais fácil de você aplicar depois junto com os acordes Para tocar nas músicas Tem duas formas básicas de você tocar os ritmos Uma é com os dedos e a outra é usando a paleta Eu sugiro que se você está começando agora Treine primeiro com os dedos Igual eu vou te mostrar aqui as duas batidas Você treinar com os dedos E depois você pode evoluir para pegar a paleta Porque a paleta é uma coisa a mais ali Que você vai ter para se preocupar E no começo é interessante você remover todas as coisas a mais que você tem E sempre focar naquilo que é mais importante Então no começo agora é só com os dedos O primeiro ritmo que você vai aprender é muito simples É o ritmo de marcha Para tocar esse ritmo você vai usar apenas o movimento para baixo Então você pode bater aqui com esses três dedos Indicador, médio e anelar Esse movimento aqui O ritmo fica mais ou menos assim É bem fácil de fazer Somente batidas para baixo Mas você tem que se ligar na acentuação Ora você vai bater nas cordas mais graves Dando destaque nelas Ora você vai bater nas agudas Esse ritmo é um ritmo que a gente chama de dois por quatro Ou seja, dois tempos E você vai dar uma acentuação mais forte no primeiro tempo Então ficou aqui Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Nessa primeira batida você acentua um pouco mais as cordas graves aqui Agora eu estou montando o acorde de lá Então eu vou acentuar mais aqui A quinta e a quarta corda E a segunda batida destacando as três cordas agudas Então o tempo forte está no um Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Beleza? Vou fazer mais devagar para não você pegar É bem simples Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Então você tem que prestar bastante atenção na acentuação Sempre no primeiro tempo Um, dois, um, dois Um, dois Que daí entra naquela coisa que eu falei antes De não prestar atenção só nas setinhas Tentar entender a divisão rítmica Porque eu posso fazer apenas movimentos para baixo Aleatoriamente e não vai encaixar Se eu ficar só tocando para baixo Sem acentuar Viu a diferença? Então é muito importante isso E você pode fazer da forma que eu te disse no início De treinar a batida isolada Então você coloca somente um acorde Igual eu fiz aqui com o Lá Maior Ou mesmo sem acordes nenhum Para você deixar a parte motora automática A parte do movimento de forma automática E depois você vai aplicar isso em músicas O que a gente pode lembrar aqui é uma música infantil Marcha Soldado Aquela música que a gente cantava quando era criança Utiliza essa batida Marcha Soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Quando você for tocar a primeira batida para baixo Para destacar mais as cordas graves Você pode tocar batendo mais aqui com o indicador Bem aqui E nas cordas mais agudas você usa todos os três Tem uma outra forma também que você pode tocar essa batida Esse ritmo Que daí é usando um movimento de dedilhado Mas é bem simples, tá? Então com o polegar você toca a corda mais grave do acorde Igual eu estou fazendo aqui o acorde de Lá maior Vou tocar a quinta corda E com o indicador, médio e anelar Eu puxo as três cordas agudas de uma vez Então o indicador na terceira corda O médio na segunda corda E o anelar na primeira corda Então fica aqui Lembrando de acentuar também Tempo forte, primeiro tempo Um, dois, um, dois, um, dois Marcha soldado, cabeça de papel Aí quando eu mudei para o Mi aqui no caso Toquei o polegar na sexta corda Se não marchar direito vai preso no quartel Então é uma segunda forma também de você tocar Um pouquinho mais avançada que a primeira Mas você pode treinar depois para tocar assim também Comenta aqui embaixo o que você está achando da aula Se está sendo útil para você Também deixa um like aí se você estiver gostando E se inscreve no canal Porque o seu YouTube sempre vai te avisar Quando eu postar uma aula nova aqui E você fica por dentro de todas as novidades aqui do canal Beleza? Vamos continuar aqui O segundo ritmo que eu vou te ensinar É o ritmo de valsa Que é um ritmo muito utilizado E também é bem fácil de fazer Ele vai ficar assim Esse ritmo já é um ritmo 3x4 A gente vai usar também somente movimentos para baixo Mas a acentuação ali vai ser diferente A gente tem três tempos E a gente vai acentuar no primeiro tempo Então guarda isso Porque daí se você fizer só os movimentos para baixo Sem encaixar no ritmo Não vai funcionar Então tem que ser A gente vai partir de um princípio parecido com o último ritmo Então destacando as cordas mais graves Na primeira batida para baixo E as agudas nas duas batidas seguintes Pegar bem devagar aqui para você ver Daí você pode bater aqui nas cordas mais graves Também destacando com o indicador Para essa batida de valsa Você vai encontrar também várias músicas para aplicar A primeira coisa que me vem na cabeça É aquela música do Seu Madruga Lá no seriado Chaves Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena É bem nostálgico, né? Mas tem outras músicas também Milionário José Rico E você pode tocar também Da forma que a gente viu na outra batida Utilizando aquele movimento de dedilhado Estão tocando com o polegar no baixo do acorde Na nota mais grave E puxando as três de baixo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tá? Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Bem fácil de tocar essas duas batidas, né? Olha, eu preparei uma coisa muito especial Pra você que tá começando agora no violão E quer começar da forma certa Quer começar do jeito certo Seguindo um passo a passo Pra não ficar batendo cabeça aí Não ficar tentando aprender sozinho E não ficar travado no meio do caminho Que é o Tocando Fácil do Zero O Tocando Fácil do Zero É um curso que custa apenas R$49,90 Isso mesmo, R$49,90 Mas não é um cursinho qualquer É um curso completinho Com 60 videoaulas Pra você aprender violão do zero Seguindo já um passo a passo Você que tá começando agora Quer seguir um passo a passo Pra não ficar travado Batendo cabeça por aí R$49,90 só Que você vai investir Um pagamento único, tá? Vou deixar aqui na descrição O link pra você conhecer Clica lá Assiste Tem um vídeo de explicação Mostrando como funciona o curso Curso super acessível Que eu fiz Especialmente Pra você que tá começando no violão, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Eu te vejo aqui Em uma próxima Se Deus quiser Valeu!